Hello gente! Seja bem-vindo a esse canal de maquiagem. Hoje eu vou testar essa paletinha que eu acabei de ganhar, essa paletinha da BH Cosmetics, que só tem cores cintilantes. Olha essas cores que lindas! Então é essa paletinha que eu vou usar hoje, por isso que eu já estou com a pele pronta. Já tô gostando desse olho. Vamos lá começar o tutorial. Pra começar já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e vou fazer a parte dos olhos aqui com vocês. E o que eu quero fazer é um cut e vou aplicar um pouquinho de primer de sombra, esse daqui da NYX. Faz tempo que eu tenho ele, mas ele ainda funciona. Vou aplicar ele pra sombras pigmentarem bem e ficar bem intensas as cores dessa sombra. Espalho com a esponjinha, dando leve batidinhas pra não ficar acúmulo desse primer e também não remover todo ele, porque ele é bem fininho. Bastante cuidado pra não acabar removendo. Deixa eu ver qual cor eu vou começar a usar. Eu vou começar com essa cor rosa super grandona aqui, que tá chamando a atenção. Ela tá bem na frente aqui da paleta e é ela que eu quero começar usando. Com o pincel de esfumar, vou começar aplicando ela no cantinho externo. E olha só a cor desse rosa. Começa aqui, ó, da metade do olho pra fora, vou aplicar esse rosa. E eu começo dando batidinhas pra grudar esse produto na pálpebra. Selar o primer que a gente passou por baixo. Vou levar aqui até o côncavo dando batidinhas, assim eu não removo a camada de baixo. Isso que às vezes acontece de a sua sombra fazer buraco, abrir ou ficar alguma parte sem pigmentar, às vezes é porque você já vai esfregando. Então, as primeiras aplicações da sombra tem que ser com batidinhas, assim você consegue depositar o produto e selar a pálpebra. Então, a sombra vai grudar e não vai abrir buraco. E sombras cintilantes são bem mais fáceis de esfumar. Limpo um pouco o pincel e aqui eu dou uma arrastadinha pra fora. Bem de leve. A mão fica super leve. E agora eu já vou fazer a parte interna, que é o cut. E eu vou utilizar corretivo pra fazer esse cut. Vou pegar um corretivo, pode ser qualquer corretivo, esse daqui é da O2O. E com todo cuidado eu vou fazer o cut. Música E vai ser um semi-cut. Que eu acho o semi-cut muito mais bonito do que aquele cut na pálpebra toda. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Com a esponjinha eu vou dar leve batidinhas aqui, ó. No encontro da sombra com o resto do corretivo. Pra não ficar marcação. É bem leve mesmo. Como se eu estivesse esfumando esse cut. E agora eu vou vir com esse verdinho aqui do canto da paleta. Eu não sei o nome das cores. Eu acho que as cores não tem nome. Mas é esse verde super lindo. Vou pegar um pincel pequeno de aplicar sombra. E vou vir dando batidinhas. Vou vir depositando esse verde. Olha só que lindo esse verde. Música Já tô gostando desse olho. E aqui é a delicadeza. Pra você não passar a marcação do cut que já foi feita. E o difícil vem depois. Que é você igualar do outro lado. Vou passar aqui, ó. Até onde eu fui corretivo. Progar assim um pouquinho em cima do rosa. Que aqui já começa o trabalho de esfumar. Que cor linda, gente. Adorei essa cor. E agora nessa transição, eu quero vir com uma cor um pouquinho mais escura. Quero utilizar esse roxo mais escuro aqui. E eu vou ver como vai ficar. Caso precise de uma outra cor de transição ali entre as duas. Vou pegar um pincel lápis. Só que com essa sombrinha roxa, nossa, parece ser super pigmentada. Vou depositar aqui nesse canto externo. Entre a verde e a rosa. Ó. Pincel limpo. Eu vou esfumar as bordinhas desse roxo. Aqui, diferente do cut. Que o cut eu deixo ali retinho, né. Aqui no roxo eu esfumo. Mesclo ele aqui com rosa. E entre esse verde e esse roxo. Tá faltando uma cor. Vou aplicar o mesmo rosa. O mesmo rosa de lado de cima. Eu vou dar batidinhas aqui entre uma cor e outra. Vou fazer aqui a parte inferior dos olhos. E vou passar um pouco de primer também na parte de baixo. Vou aplicar ele aqui, ó. Bem rente à raiz dos cílios. Vou dar batidinhas aqui com o dedo pra tirar o excesso. E daí eu vou começar aplicando o roxinho. E começo depositando. Agora com esse pincel, com o pincel menor, vou vir com o mesmo rosinha bem aqui na borda desse roxo. Vou passar um delineador na linha d'água. Vou fazer do outro lado e já volto. A maquiagem está assim. Só falta colar os cílios postiços. Já tô com ele aqui pronto pra colar. Já tá secando a cola. E o que vocês acharam? Adorei esse colorido. Só com sombras cintilantes. Poderia até ser uns cílios menores. Mas nessas maquiagens coloridas gosto de colocar um cilhão. Porque valoriza bastante. Agora o batom. Batom. Então é uma maquiagem mais usável. Teria que ser um batom mais neutro. Mas eu não sei. Então vou me arriscar e vou passar um batom bem escuro. Batom aplicado e saindo um pouco do óbvio de usar um nude ou um rosa pra combinar com essa maquiagem. Eu passei esse vinho. E esse vinho é o Boca Tudo da Mari Saad com a Payoh. Acho que nem tem mais. Nem fabrica mais essa linha de batons. E ainda tá faltando iluminador. Eu deixei iluminador pro final. Porque eu quero utilizar alguma sombra dessa paleta como iluminador. Vou pegar a cor um pouquinho mais clara e passar... Nossa. Não vou passar em cima da boca pra não estragar o desenho do batom. E ficou assim essa maquiagem. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você usaria essa combinação? Se você usaria já fica aí uma inspiração de Natal. Essa foi a maquiagem. Agora eu te convido a me seguir no Instagram. Arroba Rafala Makeup Studio. Pra você saber o que eu ando fazendo em tempo real. Estou sempre postando lá nos stories. Até mais. Tchauzinho. Oi. Invadir aqui pra contar a novidade. A novidade vai ser que vai ter vlogmas agora no mês de dezembro. Que é vídeos todos os dias no mês de dezembro. Na verdade é vídeos... Vídeos... Na verdade é vídeos todos os dias até o Natal. Mas eu vou fazer vídeos todos os dias no mês de dezembro. Então até dia 31 vai ter vídeos todos os dias. Eu estou trazendo dois vídeos por semana. E agora nesse mês de dezembro vai ter vídeos todos os dias. Vai ser conteúdos relacionados à maquiagem. Não só tutoriais. Vai ter várias coisas. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder. Que vai ter vídeos todos os dias agora nesse mês de dezembro. Então o próximo vídeo que eu postar já começa o vlogmas. Já vai ser o primeiro vídeo do nosso vlogmas. Então eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Nossa, até o pior.